Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre homens feios, pobres e tímidos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar! E eu fui inspirada a fazer este vídeo devido a um comentário aí de uma delicinha aqui em um dos meus vídeos. E ele falou assim, ora, quando o cara é feio, pobre e tímido, qual a chance dele conseguir uma mulher bonita? É uma indagação bastante interessante, então a gente vai dar uma destrinchada, né? Então, quando ele falar que o cara é feio, primeiro que beleza é algo muito relativo, né? E algo muito efêmero também, acho que a gente não deve nunca se relacionar com alguém pensando somente na beleza. Até porque hoje a pessoa está de um jeito, amanhã pode estar de um outro. Existem outras características mais importantes aí que a gente tem que se aprofundar. E às vezes uma pessoa pode achar um cara feio e eu achar ele lindo justamente devido às características dele, ao caráter. Então, não se pegue a isso, sabe? Óbvio que dentro das suas possibilidades faça o melhor, né? Então, seja uma pessoa bem apresentável, se vista razoavelmente bem, ande sempre limpinho, isso é importante. E dentro das suas possibilidades, tente ser a sua melhor versão. Fique pensando em relação a feio e bonito, porque para alguém se relacionar de uma forma mais profunda com você, a pessoa vai além da sua aparência. Tem mulheres que, inclusive, preferem homens com a aparência não tão privilegiada justamente pela questão da concorrência, né? Porque homens feios têm uma concorrência também menor. E existe uma teoria que os homens feios acabam sendo melhores para se relacionar, porque eles acabam compensando a feiura dele em atos, em gestos aí bastante interessantes. Ou seja, o cara, ele vê que ele tem uma desvantagem e aí ele acaba sendo mais gentil, sendo mais cavaleiro, sendo um homem, assim, que se esforça para fazer a mulher feliz, sabe? Que foi, mãe? Você concorda? Tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto, é. Tem que ser honesto, é. Tem que ser honestidade, né? Tem que ser honestidade. A beleza não foi mesmo, né? É, por um tempo até a beleza, acho que num primeiro momento ela chama atenção, sabe? Depois a pessoa tem que ter algo mais. Porque com o tempo existem outros valores que serão muito mais importantes do que somente a beleza. Então vamos para o próximo, que é pobre. Sobre a questão de ser pobre, hoje você é pobre, mas amanhã pode ser que você não seja pobre, entendeu? Isso muda, não é algo estático. Então eu acho que muito mais importante do que pensar em ser pobre ou ser rico, é pensar em ter uma vida, um bem-estar aí, uma vida com qualidade, né? Uma boa qualidade de vida, onde nada te falte. Eu acho que não necessariamente você tem que ser rico, mas você tem que ser uma pessoa independente. Isso eu falo tanto para homem quanto para mulher, né? Ser independente, ter dinheiro para comprar suas próprias coisas, sabe? Isso é muito mais importante do que ser rico. Então procurar estudar, procurar ser uma pessoa interessante, sabe? E ter uma profissão estabilizada, enfim. Eu acho que se pensar nesse sentido, ai, de pobreza, muita gente nem teria casado, porque inclusive a maior parte das pessoas no Brasil é formada por pobres, né gente? Então acho que pobreza é apenas um estado econômico que não é estático, que você pode mudar e que não interfere em você conhecer pessoas, né? É se relacionar com pessoas. Mas corra atrás das coisas, né? Tenha uma meta, objetivos. Eu penso que é muito mais importante do que apenas ter dinheiro, ser rico. A pessoa é trabalhadora, corre atrás daquilo que ela quer e faz as coisas acontecerem de verdade. O próximo item que eu li com a aqui é a timidez, né? A gente tem que pensar que a timidez é um traço da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu sou extrovertida, totalmente extrovertida. Se me deixar numa fila de um banco, menos de 10 minutos eu estou conversando com duas, três velhinhas, rindo e trocando ideia, sabe? É o meu jeito. E se você falar pra mim, nossa, você precisa ser menos expansiva, menos extrovertida, cara, é como você querer que um peixe saia da água e ande na terra, sabe? Tipo, você vai me deixar numa situação onde eu vou me sentir... Eu não vou me sentir eu mesma. Então, sobre a timidez, abrace a sua timidez e use ela a seu favor. Tem mulheres que amam homens mais tímidos, sabe? Claro que, dentro dessa timidez, ela não pode ser uma timidez incapacitante, uma timidez que te estagna, que faz você nem chegar na mulher. Então, se você tem esse tipo de timidez, você pode trabalhar com terapia, você pode fazer teatro. Gente, teatro é uma coisa maravilhosa pra quem é tímido, porque você trabalha muito com a questão corporal, você trabalha muito com a questão verbal. É muito interessante você procurar atividades onde você possa trabalhar melhor essa questão da timidez. Mas se você é tímido, não queira ser super extrovertido, ficar fazendo piadinhas, querer forçar uma coisa que você não é. É igual eu querer ser tímida, eu nunca vou ser tímida, né mãe? Eu tenho esse meu jeito meio de conversar com a galera e de conversar com todo mundo. Então, assim, seja você, mas seja você na sua melhor versão. Se você é muito tímido, do tipo que não consegue nem falar nada, nem verbalizar, procure terapia, procure teatro. Tente exercitar isso, né? No dia a dia, nas oportunidades que você tiver, falar com estranhos. Aos poucos, não se cobre muito. Passo a passo, leia material na internet sobre timidez, como falar mais com as pessoas, como ser uma pessoa até mais agradável, mais benquista. Enfim, existem diversas literaturas aí sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai achar uma que vai te ajudar muito. Mas não desista de aprimorar a tua personalidade e dentro das ferramentas aí que você tem ao seu dispor, faça sempre o melhor. Não aceite menos do que o melhor, porque eu tenho certeza que você pode, tá? Mesmo com poucos recursos, mesmo sendo mais tímido e mesmo não sendo tão privilegiado em termos de beleza. Gente, a beleza, eu posso falar para você com toda certeza, é um dos pontos que uma mulher que quer um relacionamento sério, um relacionamento, assim, mais maduro. É o que ela menos se importa. Ela vai querer a química, obviamente, né? Você tem que se encaixar com essa mulher, ela tem que sentir. Mas não necessariamente é a beleza que vai fazer isso, entende? Tem caras super bonitos e tal, mas abre a boca e não sabe falar uma coisa, uma frase que tenha sentido. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado você aí de casa. Gente, estou chegando em quase 300 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, vai me ajudar muito. Compartilha este vídeo com outras pessoas que você achou que eu falei aqui interessante. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.